o remoto que no brasil chama-se é remoto que é moçambique e no brasil chama-se como se chama esqueci mas boas pessoal eu sou edson angelo lisboa e vivo na áfrica em moçambique sejam bem-vindos ao meu canal e como viram o vídeo pessoal hoje é de gravar um vídeo mostrando os artigos antigos da minha casa e se você já se interessou pelo tema deixe aqui em baixo inscreva-se deixe seu like e ative o sino das notificações para não perder nenhum dos meus vídeos demorou minhas redes sociais aqui na descrição para quem não me segue lá no instagram e no tiktok me segue lá que eu estaria à espera de você e dizer pessoal ou lembrar que o meu canal tem um grupo lá no whatsapp para quem quiser aderir link aqui na descrição vai lá e diga que vim pelo vídeo novo e sem mais de longas roda a vinheta embora o vídeo já pessoal selecionei vários vários mais vários utensílios de cada minha casa a princípio são todos vários antigos e alguns novos e primeiramente temos o remoto que no brasil chama-se é remoto cá em moçambique e no brasil chama-se como se chama esqueci mas não sei como se chama no brasil isso aqui pessoal mas cá em moçambique é remoto e caso você saiba deixa nos comentários e acabei me lembrando no brasil isso aqui cá em moçambique chamamos de remoto lá eles chamam de comando se não estão erro e caso eu esteja deixe também aqui nos comentários para nos fortalecerem o conhecimento e a segunda coisa que tenho aqui pessoal é esse utensílio aqui que cá em moçambique chamamos de máquina científica não sei lá no brasil como é que chamam e eu quero muito saber como é que chama essa máquina científica no brasil e caso você saiba deixa aqui nos comentários e temos também essa máquina aqui que não é científica é máquina utilizado literalmente para fazer cálculos nas lojas e em vários locais públicos etc pessoal essa aqui é a máquina diferente da máquina científica máquina científica é utilizado geralmente para fazer cálculos químicos ou cálculos científicos para falar de na matemática por exemplo de logaritmos a raiz quadrada não tô a falar mais de novo de fatorial de um número entre várias outras coisas vocês podem utilizar máquina científica inclusive na química e na física pessoal embora aqui ver outro utensílio outro utensílio pessoal especial que eu trouxe aqui para vocês é o ferro de engomar esse ferro aqui pessoal se não me engano já faz quatro anos pessoal minha mãe comprou esse ferro é uma promoção estava muito barato pessoal é um ferro muito top e dá para engomar com ela até engomar minha cara aqui mas é isso aí pessoal não engome eu vou sacar a conferir o ligado se não pode acontecer algo muito ruim mas esse ferro aqui pessoal é um ferro muito antigo acho que é um pouco mais velho que certas minhas sobrinhas ou primos mesmo mas primos não mas sim sobrinhos é ferro é mais velho em relação a erros aí em relação a eles pessoal se não estão a errar então esse ferro foi comprado lá em 2014 pessoal em 2014 então fazem cálculo 2014 para 2015 são por aí sete anos sete ou cinco anos atrás mano esse ferro é muito mais velho em relação a certas pessoas pessoal embora aqui para o próximo utensílio o próximo utensílio pessoal temos isso aqui essa estátua aqui pessoal como não pode ver até estava estava muito longe eu tive que procurar isso aqui pessoal uma estátua africana isso foi feito com com o caule de como posso dizer com pau preto sim pau preto isso foi feito com pau preto meu tio comprou muito dinheiro mas muito caro mesmo e geralmente atualmente também custa um preço muito elevado e é muito top pessoal é muito top a pessoa que desenhou seu nome está aqui sério é a pessoa que desenhou está aí sério então é uma coisa de longa data pessoal se não estou erros é mais velho em relação a mim isso aqui é de lá para malta 2002 até que não é mais velho que a minha irmã mas minha irmã a seguir de mim isso aqui tem por aí uns 15 16 anos mano é muito grande mas muito grande mesmo então vale a pena comprar caso você venha em África te recomendo você a comprar isso é muito top é uma mulher de grávida e tem seu daqui pessoal tem seu e aqui também tem outra cara aqui assim mas isso aí pessoal isso aí é muito top vocês terem essa estátua e de lembrança como coisa africana e caso você queira agora eu posso te recomendar onde você pode ir comprar pessoal embora aqui para o próximo decílio o próximo decílio pessoal é isso aqui banco africano não sei se lá no Brasil também tem bancos iguais a esse aqui são bancos muito top bancos muito foda muito da hora pessoal para quem quiser comprar recomendo esse banco é de ano passado estava muito longe e eu tive que tirar porque geralmente de cá na minha casa utilizamos mais cadeiras do que banco pessoal mas é um banco muito top muito da hora e vale a pena vale a pena utilizar pessoal para quem quiser meu contato para passar aqui na tela e posso pedir alguém para que possa fazer para ele e podemos mandar via sedex será muito rápido muito top muito da hora pessoal é isso aí esse é o banco de cá de moçambique não sei como se chama no Brasil não sei mano não sei como se chama e o próximo decílio pessoal é essa rádio aqui eu tenho a certeza de que tanta gente já escutou rádio inclusive no Brasil e em vários outros locais essa rádio aqui a princípio eu ficava muito no meu quarto e eu gostava muito discutir de curtir aquele ritmo gostava muito de curtir mesmo então essa é uma rádio muito top se não me engano por aí está fazer uns dois anos aqui na minha casa e tá lá na sala está só estável e já não utilizamos muito é muito top muito da hora para essa rádio aqui além de rádio serve também aqui entra USB cartão de memória ou CAD ST e aqui serve para ligar para não é para ligar aqui serve para trocar por se querer rádio e se quer escutar música de ser aqui também serve para ligar porque aqui vem off USB e off mic e também além disso entra também o microfone o microfone entra esse lado daqui de trás aqui assim entra o microfone e é muito top muito da hora e vale a pena utilizar pessoal e custou muito barato para minha mãe acho que eu comprou foi a minha mãe e a princípio era mesmo mas custou muito barato mesmo pessoal embora aqui para o próximo decílio o próximo decílio pessoal são essas duas coisas aqui é ambas tem a mesma funcionalidade para vocês esse aqui é o decoder da star time minha mãe me deu me ofereceu para que eu possa usar mas já que eu não tenho condições ainda não tenho dinheiro para pagar uma antena e ainda não comecei a usar talvez com com este vídeo eu possa começar a usar este decoder aqui pessoal talvez possa começar a usar esse decoder e por seguida também temos temos essa aqui esse decoder também da dstv é um decoder muito muito top muito da hora e isso chama-se de boxe no brasil se não estão erros chama-se de boxe um boxe muito top aqui por trás tem htmi tem entra cabo vga também aqui cabo vga cabo vga entra também cabo vga aqui para ligação e tal e tal muito top essa coisa aqui muito top mesmo e eu não sei porque que liguei o computador não sei deixa eu desligar o computador para voltar a gravar e a pessoa já desliguei o computador e a princípio o microfone não está gravar então o próximo decílio é essa aqui pessoal o próximo decílio é essa aqui que o meu teclado esse teclado já faz por aí um ano e tem muita poeira aqui pessoal muita poeira mesmo já faz por aí um ano e utilizei muito esse teclado usufrui muito minha tia quem foi que me ofereceu e acabou se estragando aqui pessoal como pode ver se estragou eu não sei o que aconteceu geralmente mas se estragou mas é um teclado utilizável agora se utilizar esse teclado aqui o meu computador também já não está bem pessoal o computador já está ruim já não está ajudado e talvez o pai pode mudar o computador em 2030 pessoal porque agora estamos em 2021 mas é isso aí é muito top o teclado no brasil também se não me engano chama-se também de teclado pessoal muito top muito da hora e vale a pena usar mano aproveitei muito desse teclado mano até sinto muito saudade de sua pô teclado muito top muito da hora pessoal muito top mesmo eu nunca mostrei isso antes para vocês mas hoje decidi mostrar e por seguida temos aqui a pasta pasta escolar não pasta de dente pessoal pasta escolar no brasil isso não sei como chamam se não me engano chamam de mochila mas é muito top muito da hora e vem escrito exo exo era o meu nome do free fire pessoal eu jogava free fire com esse nome aqui e o nome é muito top muito da hora adoro amo muito essa pasta mano amo muito essa pasta tem dois bolsos só bolsos da hora olha que massa mano aqui tem máscara para proteção do corpo e aqui também tem uma chateira mano minha chateira tem muita grana aqui o leque tem muita grana tô zoando aí pessoal leque não tem nenhuma grana muito aqui tô brincando mas é isso aí é muito top da hora pessoal essa pasta e vale a pena usar e minha mãe comprou por aí uns 200 medicais que estaria a converter em moeda brasileira aqui pessoal então é isso aí é isso aí embora aqui para o próximo o próximo o próximo o tecílio mano a isso como pesa velho isso pesa muito mesmo muito é isso aqui pessoal aqui cá em moçambique chama-se de amplificador não sei lá no brasil como que se chama é algo muito top muito da hora de usar e vale a pena usar minha mãe comprou isso aqui por 2.000 medicais que estaria a converter em moeda brasileira e já faz quase um ano é muito top da hora e vale a pena usar faço muito barulho aqui no meu quarto com isso aqui e gravo música de certos artistas com isso aqui é isso aí pessoal muito top muito da hora vale a pena usar e aqui entra os cabos aqui entra o fio do aparelho e tal pessoal isso por maioria das vezes fica aqui assim o seu lugar mano aqui o seu lugar aí o seu lugar e em próximo lugar pessoal temos esse cabo aqui que fica em moçambique esse cabo aqui chama-se de dois por um esse cabo aqui chama-se de dois por um ou também pode ser chamado de banana banana cada banana pessoal uma banana duas bananas três banana sei lá e tal mas é muito top muito da hora e eu fui eu acho que tem uns um metro e alguma coisa um metro e alguma coisa é muito muito top muito da hora para uso isso aqui se estraga muito não custa se estragar vezes logo que são coisas da China então não vale a pena usar mano é coisa da China coisa da China e temos também isso aqui pessoal que muitos pensam que eu tenho ventilador não esse ventilador aqui não é meu é ventilador da sala pessoal como pode ver é ventilador da sala e esse ventilador aqui minha mãe comprou muito caro mas muito caro mesmo o preço desse ventilador aqui merecia comprar ela ela comprar mais de um carro mas é muito topo ventilador muito da hora apesar de agora não estar a soprar tentei abrir mexer para ver se sopra ou não tá ver pessoal tô a transpirar aqui é só vocês mandarem dinheiro na próxima live para eu comprar assim tô zoando pessoal mas é isso mesmo esse aqui é o ventilador que cá em Moçambique chama-se de ventoinha e no Brasil ventilador ventilador muito top muito da hora e morda e vale a pena usar pessoal e fala a pena usar e por fim vou mostrar algo muito top muito da hora que esse desenho aqui pessoal esse desenho mano um desenho muito brabaço um desenho muito da hora deixa eu aderir esse microfone aqui um desenho muito da hora muito brabo pessoal muito da hora muito massa mano esse desenho aqui pessoal isso aqui fica em Moçambique chama-se um chama-se quadro e no Brasil não sei como se chama e eu também gostaria muito de saber essa aqui chama-se pintura plástica uma pintura essa aqui pessoal uma pintura muito da hora muito top esse quadro aqui fica lá na sala da minha casa e dizer também que esse quadro está fazer uns 14 anos de 15 anos pessoal é de longo tempo mesmo é muito tempo e foi o motivo que comprou é um quadro muito top muito da hora e fica muito tempo e como pode ver pessoal aqui atrás já tem algumas coisas feio e ruim por causa de ficar tanto aí na sala e não ser mexido mas é muito top muito da hora e o pano também é muito foda muito massa muito da hora e muito top pessoal muito top mesmo é isso aí que vocês estão poder ver enfim este foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado e caso vocês gostaram subscreva-se deixe o seu like ativa as notificações para não perder nenhum dos meus vídeos minhas redes sociais aqui na descrição para quem não me segue lá no Instagram já começa a me seguir no Tik Tok também e não se esqueça de aderir ao meu grupo lá no WhatsApp para dar tuas ideias e sugestão no Instagram isso é tudo pessoal valeu até no próximo vídeo good bye see you tomorrow